O passado Autor desconhecido Ninguém pode apagar o passado, mas ninguém deve viver dentro dele. O passado é bom e é o que te ajuda a ser melhor, que te ensina, que te orienta, que te adverte dos lugares que tu nunca deves voltar, dos abusos que tu nunca mais deves aceitar, dos espaços apertados que tu nunca mais deve ter que se diminuir para caber de novo. O passado bom é aquele que não te impede de viver o presente, que não bloqueia novas chegadas, que não te faz acreditar que tudo vai se repetir de novo. O passado precisa ser deixado em seu lugar para que coisas novas possam vir e pessoas novas possam chegar. Nunca é sobre o que nos aconteceu, sempre é como a gente lida com isso. Recomeçar é sempre um processo e exige paciência e empenho para que possamos curar nos traumas, cicatrizar as feridas e não ter medo de tentar de novo. Mas, sempre é um esforço que vale a pena, pois através dele, vemos que a vida tem muitas coisas boas a nos oferecer, quando a gente se permite receber. Que as marcas do passado nunca nos impeçam de recomeçar. Que as marcas do passado nunca nos impeçam de recomeçar. Se você gostou desse trabalho, inscreva-se, curta e compartilhe em suas redes.